Essa entrevista e o musical com o Gustavo Lima foram gravados semana passada antes de uma postagem controversa do cantor na internet. Na última quinta-feira, Gustavo publicou um vídeo em que aparece num estande de tiro nos Estados Unidos disparando um fuzil de alta potência. No mesmo post, Gustavo diz que hoje em dia no Brasil só os cidadãos de bem estão desarmados e pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. O texto teve enorme repercussão e vem dividindo opiniões nas redes sociais. Muita gente criticou o cantor, outros apoiaram e nós procuramos Gustavo Lima para saber como ele está reagindo à polêmica. Não sou a favor de forma nenhuma de que o cidadão tenha arma para se defender sem nenhum critério, sem nenhum rigor. Então eu sou a favor sim do porte de arma para pessoas coerentes, para pessoas sem passagens antecedentes criminais, para pessoas que querem cuidar de suas famílias, para pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores. Olha, na minha opinião as pessoas deveriam pelo menos, pelo menos ter o direito de se defender, já que o nosso governo não faz isso. Tudo feito com seriedade, tem de ter critério sim, tem que ter cuidado sim, psicólogo e todo um processo. Não simplesmente preencher um formulário pelo computador e ter direito ao porte de arma. E tem uma grande diferença entre porte de arma e posse de arma, entendeu? Então, que as nossas famílias tenham o direito de se proteger, já que estamos tão ameaçados e tão jogados. Aos 40 dias atrás, em plena luz do dia, em plena segunda-feira, já dizia o ditado, né? Segunda-feira é sempre complicado. E um bandido chegou, bateu no vidro do meu carro, aponta uma arma para mim acerca de um palmo da minha cabeça e me passa o seu celular, me passa o seu relógio, desliga o carro e não olha para mim. Não olha para mim, não olha para mim. Foi a pior sensação que eu poderia ter na minha vida, essa sensação de impotência. E só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Aí eu fico imaginando, eu sempre rodeado de pessoas e mesmo assim me assaltaram. Imagina um trabalhador que muitas vezes volta tarde, da noite para casa, que qual o risco de não voltar para a sua família, qual a tranquilidade que eu ou qualquer outra pessoa tem quando serve para trabalhar. Todos nós queremos voltar para as suas famílias, sabe? Então, eu sou a favor sim do porte de arma para pessoas coerentes, para pessoas sem passagens, antecedentes criminais, para pessoas que querem cuidar de suas famílias, para pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores. Então, fica aqui o meu amigo.